Fala pessoal e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão Se você já me conhece, bora que bora! E hoje deu na tela do Careca mostrar pra vocês mais um vídeo de venda É, super legal, é o Waterhome Mamute, é gigante cara! A princípio a gente ia fazer só um tour desse vídeo Só que aí o proprietário me ligou e falou pra mim, ô Careca, você ainda tem o vídeo lá que a gente gravou? Eu falei, tem, ele falou, pô, será que a gente podia fazer então a venda? Eu queria apresentar ele pra fazer uma venda Eu falei, demorou, vamos mandar a bala Então é isso, então a gente vai mostrar pra vocês o vídeo da venda Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele, vou deixar o telefone dele aqui agora, pra você entrar em contato E também vou deixar lá embaixo no descritivo Porque muitas vezes a gente não vai conseguir trazer todas as informações necessárias pra fazer uma compra Então ficando uma dúvida ou outra, você pode entrar em contato com ele lá, beleza? E antes que vocês se esqueçam, já sabe né? Dá aquele joinha maroto, fortalece o canal Se inscreve no canal, pra se inscrever no canal é de graça Tem muita gente assistindo e não tá se inscrevendo Então dá aquela força, dá aquela moral Ativa o sininho pra vocês receberem as notificações toda vez que a gente colocar vídeo novo aí no canal Os vídeos são sempre de quarta-feira e sábado às 20 horas Beleza? E fica à vontade pra comentar Vocês sabem que eu não deixo ninguém no vácuo Respondo todo mundo Se vocês souberem de alguém que queira comprar um motorhome Pode compartilhar, eu vou ficar mais felizão ainda Beleza? Então chega de blá 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 Solta a vinheta E vai vendo aí ó, vai vendo aí ó O casal juntinho lá do Rio de Janeiro Nós fizemos um vídeo no Rio de Janeiro Vou mostrar pra vocês Show de bola Mas se você não viu ainda o vídeo que a gente gravou lá O primeiro vídeo que a gente gravou no Rio de Janeiro Dá uma olhada no card aí ó É o vídeo Faça Você Mesmo Também é um vídeo de van De construção de van lá do Rio de Janeiro Do Luiz, lá de Niterói Então Vamos agora dar uma olhada em volta Dessa Grandona Esse gigante Você que fez Mandou aumentar? Não, não Já comprei assim Já é assim mesmo Já é assim mesmo Não foi feito o teto alto nem nada Nada, nada, nada Bora lá então Olha o tamanho Fica aqui perto dela o pessoal Quanto você tem de altura? 1,80 1,80 Fica ali pertinho dela ali Só pro pessoal ter uma ideia Cuidado aí o fio Ó Olha como ele fica pequenininho Tem mais outro quase dele ali Que dá pra colocar lá Meu senhor Isso é muito grande E eles tem o Instagram deles Dá uma olhada no Instagram deles aqui ó Vai vendo ó Vou deixar no descritivo aí pra vocês Mas tem o Instagram deles Olha aqui por trás ela aqui ó Pode abrir pra nós Vamos dar uma olhada Campista Raiz Olha isso cara Tá amanhecendo aqui 8 horas da manhã Amanhecendo Amanheceu 7 horas cara Amanheceu 7 e 9 Então a gente pode falar Que acabou de amanhecer São 8 horas agora Olha isso aqui ó Olha isso aqui Olha a janela Que vem pro lado de fora Esse carro é muito alto cara Dá pra você É Pode se dizer que é Esse é um Sobrado É um motorhome sobrado É um motorhome sobrado Porque Olha a altura que tá lá Que é a cama Que é o quarto Que depois nós vamos mostrar E ainda sobra tudo Esse espaço aqui embaixo O que que tu tem aqui embaixo Mostra pra nós Ali eu tenho a bomba A bomba O pressurilador Filtro Aqui nós temos uma caixa d'água Só pra Pro vaso sanitário E mais o que E depois vai entrar A máquina de lavar Que tá aqui Ah Aqui já é a maquininha de lavar Já Aí sim Porque você já cansou Já de lavar A roupa na mão É a cueca Você já cansou já É ele fala que é cueca Mas na verdade ele lava tudo Viu gente Olha aqui O bujão O bujão de 13 litros E o step O step E a bagulhada E a bagulhada Porque aqui é a sala de jogos É a joga tudo Aqui é a sala de jogos E pra dirigir ela Você precisa de qual carteira Precisa de uma autorização Aí da Da NASA ou não Essa nave Uma nave Não mas é a carteira Carteira D que eu tenho Carteira D Mas com a B Você dirige Ela é capacidade Para quantas pessoas 3 pessoas 3 pessoas Cara Eu nunca tinha visto Meu Eu nunca tinha visto Segura aqui Para mim Quero mostrar Um negócio pessoal Segura aqui Para mim Pode filmar Filma Pode filmar Por aqui Ele tá Eu peço Para a galera Filmar Olha Ah Aqui ainda tem Um negócio Da água Do É Do 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 Acima Para chegar Você fez Você fez Escada Não Tem escada Para subir Lá Não Não fiz Não Como é que tu faz Para subir Eu tenho uma escadinha Ah tu tem uma escada Ah essa aqui é verdade É uma escada Que você coloca Olha aí Dá uma olhada Nisso Pode Pode levantar um pouquinho Mais aí Que você consegue me ver Aí É que ele tá aprendendo Ainda a gravar Eu botei ele para gravar Para mim Porque comigo é assim Deu na telha do careca Não dá moleza Para ninguém não Olha Dá uma olhada Olha a altura Disso cara É muito alto Passa um pouquinho Só para trás Para o pessoal Ver Para trás Isso Olha isso Cara Aí fica sem visão Ali Mas dá Olha isso Entendeu Como é que pode Cara Você é louco Tá louco Vamos lá para frente Vamos lá Vamos lá para frente Vamos mostrar Aqui a parte Aqui Ó Agora aqui A parte da frente Aqui ó Dá uma olhada A churrasqueirinha Ó Meu É muito grande É realmente Muito alto É muito alto E aqui nós temos Mais uma cozinha Fora É um barbú E tu fez a cozinha Olha aí O fogãozinho Ah E vai vendo Isso daí Olha Mas você fez o esquema Do gás Já direto Nela Você eliminou Você eliminou O cilindrinho Aquele bujãozinho Aquele esprezinho Cabe com ele Cabe com ele Você eliminou E aí faz uma fritura Aqui Faz alguma coisa Faz um fecho frio É Eu estou querendo Na verdade Eu estou querendo Comprar uma dessa Daí Eu estou querendo Comprar uma dessa Daí Mas é o seguinte É Eu estou querendo Mas eu acho que Não vou fazer O sistema de gás Não Vou usar Aquele cilindrinho Vamos ver lá dentro Vamos ver lá dentro Vamos ver minha casinha Vamos mostrar agora Dali Você pode entrar Você pode entrar Que eu vou aqui Que aí você vai mostrando Chegou um pessoal Aqui agora Estamos tudo no encontro Olha as bandeirinhas As bandeirinhas aqui Já tudo Vamos sair tudo Na telha do careca Vamos que vamos Chegando aqui A gente já vê Que a bateria está 13.0 É Tem placa Três placas solares Três placas solares 150 Quantas baterias Tu tem Duas de 200 Duas de 200 Nossa senhora Então tem muita bateria Olha aqui Vamos lá Aqui é aquele O famoso Joga tudo Olha gigante Tudo é gigante Cara É olhar Que deu São dois armários Que bota a roupa de Jorge Que eu boto dois Mais um armáriozinho Aqui que eu boto Mais tralha de remédio E tudo alto Porque mais um pouco Ela tem que levantar Olha a altura disso A minha mão fica Se fosse mais alto Eu ia ter que levantar A ponta do pé Aí tem mais um outro armário Também bem grandão Olha Tamanho dos armários Aqui dentro Tudo feito arredondadinho Já Luz de LED Climatizador São dois Tem esse aqui E lá no quarto Tem dois climatizadores Meu É muito fundo É muito comprida Não parece que nós estamos Numa Não parece que nós estamos Numa van Nunca Que se você me coloca Aqui dentro Sem olhar lá fora Eu não ia dizer Que isso aqui é uma van Não Porque nós não temos janela Ainda Ah Eu tinha percebido Eu não tinha percebido É verdade É Não Pretendemos botar janela Mas no momento Pô Mas vocês estão igual Aquele O anjinho também Do Rio de Janeiro Do anjinho Itatá E aqui tu tem a dinete Gigante Essa dinete Essa dinete Tá com quase dois metros Ela tem Um e noventa Eu acho Um e noventa Deve ter mesmo É Ela arreia E coloca aqui Mas tem uma cama ali Embaixo da dinete É Não É Que burro Dá zero pra ele É o banheiro do meu gato Ah É o banheiro do gato Cadê Tá por aí não Ele deve estar escondido Dentro do armário Ah Ele se escondeu Era que ele me viu O boco Deixa eu falar um negócio Que eu vi Esse gato abre a janela Que eu já vi Esse gato abre a janela Bem louco Ele é pis ali Só que a gente não vai conseguir Pegar ele abre a janela Vamos mostrar um pouquinho Aqui a cabine Que alguns falam gabine É Outros falam boleia Vamos mostrar aqui Olha lá Ah rapaz Nós reduzimos um pouquinho Esse banco Pra você conseguir entrar Passagem Tem acesso Filma aí um pouquinho Aqui Pode filmar aí Olha aqui gente Olha isso aqui Que legal É muito chique Tem uma passagem Olha aqui Ele fez uma passagem Só que ainda tem dois lugares Fez uma passagem Mas manteve os dois lugares Ou seja Aí precisou A passagem ficou no jeito Olha aqui ó Pronto Que show E dá uma olhada aqui No painel de controle Olha o painel de controle dela Muito Que ano que é Você lembra Que ano que é Você vê Ela é dois mil e oito Dois mil e oito Meu Muito legal Todo sistema de tomada Ó Pra Ó Eu preciso de um desse No meu quarto Pra guardar Ó Carregando aqui No sistema de Como é que é Que eles falam É USB Isso Obrigado Carregando no sistema De USB Os negocinhos Pra colocar É chique demais Cara O chimarrão Ué Mas eles são do Rio É Mas só que não são mais do Rio Na verdade Isso é influência de ele É Na verdade eles não são mais do Rio Na verdade eles já viraram do mundo já Depois que você compra um motorhome Você não vira mais da onde você é Você vira do mundo Cara Aí você vai pegando um pouquinho de costume De cada lugar É Bora seguir Continuar aqui Então pessoal A gente tava falando É Não é um coquetop É um Venac Com tampa de vidro Olha Dá licença Com tampa de vidro Ela Você faz uns bolos aqui Faz uns É Quando der Faço Olha lá Olha que bonitinho Esse Venac É uma É uma versão mais nova O meu é a versão retro Esse aqui é chique Ah tu falou que você colocou Um protetor de vento Um protetor de vento Pra ficar Olha lá A engenhoca que nós fizemos É Mas ficou legal porque Tu aproveitou bem o espaço aqui Sim Aí aqui nós vamos ter mais armário das cozinhas Tudo com as travinhas Porque tem que ter todas as travinhas bonitinhas Isso É verdade Quer dizer Às vezes não A cuba gigante Olha Com dispenser de água Não Dispenser de Detergente É Água com misturador É Misturador E água mineral Tem pimenta aí? Tem pimenta sim Então depois vou levar um pouco de pimenta Porque eu tô sem pimenta lá em casa Já vou botar no bolso essa daqui Eu não assumo esse B.O. Entendeu? Tem pimenta Tem vários temperinhos Olha os temperos dela aí Os temperos tudo aí no jeito Quem cozinha? Você ou o Jorge? Nós dois Vocês dois? É nós dois Quando é assim é só o marido Viu? Quando ela fala assim Viu? Não Sou mais eu É mais você? Ah então Show de bola Ele cozinha mais do lado de fora Quando faz o churrasquinho Ah tá É É mais ou menos igual lá É mais ou menos igual lá Pro purino Ó deixa eu falar As frutas tudo aqui Não É mais baguncinha É baguncinha Café da manhã Peguei eles agora pela manhã Deu uma chuvarada Uma ventaninha de noite Aí a gente conseguiu chegar agora de manhã aqui E falei Já vou aproveitar pra gravar eles Que o Deu na telha do careca Acorda cedo pra trabalhar Olha E olha a geladeirinha que legal Essa geladeirinha 122 uma Electrolux 12 12 volts Foi transformada em 12 Você fizeram Foram muito esperto Inteligente Que colocaram ela um pouco acima Vazendo um armário embaixo Porque isso dá um conforto Não deve até Isso dá um conforto gente Porque olha A gente vai ficando mais velho Pra ter que ficar abaixando toda hora E ela dá uma ideia de amplitude né Porque ela parece maior que a minha E na verdade não é tão maior Se bem que ela é 122 você falou Acho que a minha é 120 É Tem bolo de chocolate aí dentro? Não O bolo tá aqui A gente vai esperar pra vir A hora que tiver o bolo de chocolate aí dentro A gente vem pra filmar ela Pra poder comer o bolo Aí tem mais um armário Meu Deus do céu Cobra Tá tudo bagunçado Cara é muito grande Olha os armários com as gavetas E tem mais um armário Tem mais um armário aí pra guardar as coisas O que não falta aqui é armário É Normalmente nos motorhomem a gente tem muito armário Mas só que o que acontece Esse motorhome aqui ainda é maior ainda Olha a altura disso Olha a altura que ela tem Altura tá Altura interna Qual que é a altura interna Qual que é a altura interna? 2 e 20 2 e 20 altura interna Meu Deus do céu É Aí a gente aproveitou A altura Uma sapateira Olha lá Fez uma sapateira ali E aí ela já vai servindo também Meio que já com uma escada Pra chegar no banheiro Pra chegar no quarto Olha aí ó Quarto Agora aqui ó Aqui ó Olha o banheiro Olha isso daqui É só box gente Só box É só box desse lado ó Chuveirão deles lá Lógico Água aquecida Sistema de aquecimento a gás Deve ser É a gás tá aí de baixo É o sistema que a gente mostrou Gás lá De baixo da pia Meu Lindo espaçoso Aí pra ver o outro lado Você tem que subir pra aqui Ah Porque aí Ah é verdade Segura aqui pra mim Sim Eu vou levantar as calças Que minhas costas tá caindo Deixa eu dar um jeito aqui Você consegue visualizar aí? Aí Espera aí Desliza pra bloquear Desbloquear Pronto É Isso Lá em cima Ah aqui em cima ó Destrava aqui Quando abre Já consegue a privacidade Porque você pode trancar ele aqui ó Vocês viram ali ó Eu tranquei ele aqui Porque aí vira a porta E aí você consegue a privacidade do quarto E aí tu tem aqui ó Pode ligar Ó Aqui ó Aí agora ó Tu tem um banheiro Vou mostrar pra vocês o banheiro Que na verdade é só a parte Do Totô Do Totô e do Titi Entendeu? Olha aí ó O vaso deles Que é um vaso náutico Que eu já percebi É aquele vaso que Tritura É que ele dá uma Triturada no negócio Olha a curva Que chique gente É chique demais hein Ó Aí o espelhinho Os creme Ó Os creme do Jorge É Bufo Bufo Não consigo ler esses nomes não Você é mais burro ainda do que parece Eu sei que eu vi que é É chique Ah Olha que Plantinha Coisa marido Aí você fala Ah eu vou morar no motorhome Ah mas é Tudo feio Não Não cara O pessoal Cuida com o carinho Ó Aí tu tem mais os armarinhos Tudo bonitinho Uma ducha higiênica Meu Teu marido tá de parabéns cara Na boa Eu acho Teu marido tá de parabéns hein Pra quem nunca fez Pô ele nunca tinha feito nada Nada Que dom é esse cara Que o cara conseguiu meu Bom vamos pro quarto Aí eu tenho esse armário aqui Que eu guardo as roupas de câmbio E aqui a minha roupa também Hã Guardo aqui Olha que mais armário É vergonçado que É normal Os caras que é tudo dobradinho Quem consegue nem em casa Eu consigo tudo dobradinho Aqui meu gato fica dormindo Ele gosta de dormir dentro do Ele dorme com vocês Aí é a cama de A cama do Da Da noite Ele gosta de se esconder Dentro dos armários Como que é o nome dele? Blue Ah o Blue Verdade Você tinha falado pra mim Eu esqueci E aqui tu tem A visãozinha A visão cara Que abre lá por fora Você tiver Vocês Ao mesmo tempo que vocês Conseguem vazer ele fechado Porque tem a janela Que fecha lá Você pode abrir Como se fosse uma janela Pra você ter esse visual Todo aí Ah e ainda puxa ainda Se quiser ainda Puxa ainda Até a minha mosquiteira Eu tô passada Chocada Ah meu senhor do céu Olha Motorhome gigante E é uma cama Um colchão de casal normal Um colchão de casal normal Pô vai vendo Tá bem o tamanho dela Se quiser se vazia Acho que maior vazia Cara É Ó Show de bola Eu meu Sem palavras Eu quis filmar Essa Iveco Porque eu Nas andanças Que a gente tem feito Aí não tinha visto Uma desse tamanho Então por isso Faz muito jus ao nome De mamute Eu vou deixar O Instagram deles Aí pra vocês Vou deixar aí O Instagram deles Aí pra vocês Se vocês quiserem Acompanhar eles Eles estão agora Aqui no encontro Em Santa Catarina Depois eles vão subir Como é que você vai fazer Fala pra nós Nós vamos seguir Tentar seguir Eliezer Pra Morretes Depois São Paulo Ah então Só continuar seguindo O encontro O encontro Vamos embora Quanto tempo Você tá assim Nessa vida Não Nós construímos Esse carro Em 2019 Só que Veio a pandemia A gente quase Não pôde sair Então estamos Saindo pouco Ah entendi É quando dá A gente sai Mas estamos esperando Terminar totalmente Essa pandemia Que tá fácil não Tá Ô Cida Tô vendo ali Que vocês estão sendo Chamados pra dar Uma passeada Em algum lugar ali Sim Vamos lá Que eu não vou Atrapalhar vocês Pra vocês não perderem Você tinha falado Pra mim Que era pra ser rápido Mas eu te enganei Deixa eu só fazer Uma filmagem da Cida Vindo de lá pra cá Deixa eu fechar aqui Ah eu falei pra você Cida Que ia ser rápido Mas eu te enganei Né Cida Eu sou sem vergonha Eu sou sem vergonha Mesmo Cida Acertou de novo A miserável Mas eu já vi ali Que o pessoal Tá chamando Então nós vamos Fazer o fechamento Aqui Ops Ó Nós vamos fazer Peguei Me apoiei Na porta do fogão É Tem o lugar certo Pra apoiar a mão E eu me apoiei Na porta do fogão Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa Burra desse jeito Cara Nunca vi Então é isso pessoal Vocês viram aí Ó A Iveco Do Jorge E da Cida Lá do Rio de Janeiro Se vocês gostaram Vocês já sabem Né meu É de praxe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal Não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade Pra compartilhar E se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixo ninguém no vácuo Beijo nos corações Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Aí entra a vinheta Lá 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 Show Alô Aê Valeu Tchau